Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React aqui do canal, e hoje com BN Drive, um jogo de simulação de veículos com física realista. E como a Butch não traz React comum, já temos o Hung Young dançando, e eu preciso descer essa rampa gigantesca. E olha quem tem lá embaixo, o Hung Young, o cachorro Meme e o Homem-Aranha dentro de uma privada dançando. Olha, tem o Megalodon, tem um navio. Nossa, vai cair direto na privada. Direto na privada de primeira. Nossa, mas que água dura, mano. Fui engolido. Vou parar no esgoto. Ó, agora sim, agora mudou o carro. Agora é um carrão tunado. O outro era um carro de tio. Agora estou com um Monster Truck. Acelerou, e eu quero ver se destrói o Hung Young, se destrói o Meme, ou se bater neles é a mesma coisa que bater numa parede. Eu acho que esse vai bater. Bem no tanquinho. Errou. Ah, ó. Pelo jeito, bater neles é igual bater numa parede. Então não vai ser igual lá no T-Herdau, que dá pra destruir o personagem. Nesse daqui, eles são totalmente concretos, cara. Acelerou. Mano, tem que dar bem na cabeça do Hung Young. Tentar destruir eles. Se não tem como destruir, o que vai fazer? Nossa, vai cair na boca do Megalodon. Não, por muito pouco. O que será que acontece se cair na boca do Megalodon, mano? Galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com esses reacts madeirões. Espero que vocês gostem de Be and Drive. Olha esse monstro de troca em brancão. Mano, que carro massa. Os carros estão mais massa que do T-Herdau. Vamos ver onde ele vai mirar. Na boca. Era isso que eu queria. Na boca do Megalodon. Não. Errou, mano. Mas é difícil, hein. Acelera esse carro da polícia. Vamos ver. Ó, tu nadão, hein. Acelera, mano. E dá bem no meio do cachorro. Vamos ver se ele vai conseguir destruir o cachorro meme ou vai se explodir todo. Agora acho que vai. Agora vai dar bem na cabeça. Acertou. Nossa, cara. É a mesma coisa que acertar o concreto. E foi direto pra privada. Vai lá, caminhonetona azulona. Olha, tá diferente. Olha, parece que só tem o tubarão. Só o Megalodon? Não, tem um macacão dançando ali. Ué, mudou tudo. Tem um macacão dançando. Ah lá, cara. É um tubarão branco, né. Foi direto na boca. Direto na boca do tubarão branco. Mano. Caraca. Ah, isso. Esse Monster Truck que tá direto na boca vai destruir tudo. Se bem que não destrói, né. Bora ver. Às vezes destrói. Mano, mas tem que controlar a aceleração certinho. Muito rápido passa. Muito lento. Não chega. Podia acertar o macacão, né. Ué, já se destruiu já. Vai bem na boca. Bem na boca de novo. Mano. Perfeito. Bora pra próxima rampa maneirona. Próxima rampa maneirona. E a diferença... Olha o Homem de Ferro. A diferença é que nesse jogo aqui, o que destrói é só o carro. Os personagens, eles servem para destruir o carro. Então é tipo uma parede que fica na frente e acaba com o carro, mano. Nossa, olha isso. Acabou com tudo. Mano, tinha um esqueletão com um meme de cocô na cabeça. O que os caras fez sem fazer isso? Carro da polícia. Tchau, Homem de Ferro. Então, o objetivo é chegar o mais longe possível. O primeiro carro lá não deu conta de passar do primeiro esqueletão com cocô na cabeça. O da polícia tem que passar. Ah, não, cara. Você foi na mesma. Deu no meio do peito. Entrou no meio do esqueleto. Olha, tem a Chica, a The Duck. Caraca, velho. Tem todos os personagens. Tem o Golden Freddy ali. Mano, tem que chegar pelo menos o Golden Freddy. Ó, o carro ficou totalmente destruído. Ó o Hug Young dançando ali. Então, o objetivo desse jogo aqui é você destruir o carro utilizando os super personagens. Ou tentar desviar dos personagens e chegar o mais longe possível. Agora, esse carro tonadão com carinha rosa vai passar. Ele vai passar. Não, cara. Todo mundo vai atingir ali. Passou. Passou o primeiro. Passou o segundo. Vai chegar no Hug Young aqui. Esse vai chegar. Conseguiu. Olha. Ih, nossa, mano. Tem um monte de latinha. Quase chegou no final, hein? Agora, o Monster Truck do Homem-Aranha. Olha, é invisível? Não, cara. Vamos ver até onde ele vai. Acelera com tudo. Tchau, Cocô. Passou bem certinho, não. Rebretou tudo. Nossa, cara. Grudou tudo no pé. Ó o Chica. Tchau, Chica. Nossa, quebrou tudo. Conseguiu passar aqui? Destruiu tudo. Bora pra próxima rampa. Próxima rampa. Bem parecida. Ó, já tô vendo um Patrick lá no fundo. Acelera, amigão. Acelera e dá bem na cabeça do Patrick. Ó, tem uma boa. Será que explode a bomba? Nossa. Olha, tem o Patrick. Tem o carinha do Minecraft. Tem a TNT do Minecraft. É o Steve, né? E lá na frente... Parece que tem o Chica. Mano, é cheio de personagens dos games, cara. Que legal. Bora lá, carro tunadão. Tchau, bebê. Ó o bebê dançando. Vai lá, carro. E tem uns carros massa, hein? Olha a cara do Patrick. Deu no mesmo lugar. E vai dar no Steve, hein? E pelo jeito as bombas não explodem também. Ó, uma caixinha de leite. Que isso, cara? O Demogorgon... O carinha do Minecraft com o Demogorgon na cabeça, né? E Coca-Colas. Olha esse carro, mano. Tem um pilotão dentro e um bonequinho de teste dentro também. Vai dar bem no braço do Patrick. Pô, Patrick. Ou ele não explode, mano. Podia explodir, né? Ia ser mais legal se explodisse. Ih, não deu em nada. Bora pra próxima rampa. Bora pra próxima rampa doidona. E já tô vendo alguém dançando lá na frente. Vai, cara. Vai com a sua caminhonetona. Acelerou. Que isso, cara? Ô, louco. O que que é ali dançando? Não reconheço. Não reconheço. Ih, não vai chegar... Nossa, mas vai ser a coisa mais difícil do mundo chegar no final dessa rampa. Tudo destruída. Olha, tem um portal ali, cara. Mano, eu quero ver o carro que vai passar por esse portal, hein? Pensa numas rampas doidonas. Esse jogo tá de parabéns. Esse mod, né? Esses mods estão de parabéns, cara. E se você tá curtindo esses mods, esses reacts com jogos com mods, deixa o like. Bora bater a meta de 2 mil likes. Porque agora eu acho que eu vou entrar no portal. Não, cara. Perdeu. Não, a direção. Foi no portal. Quase. Mano, vai ser muito difícil entrar nesse portal. Mas eu vou ver até alguém entrar nesse portal. Esse carro velho vai conseguir. Ó, tem um tunadão, hein? Tem um nitro super maneirão. Vai lá, mano. Ó, é bom que dá pra controlar, né? Aceleração. Não, não, não perde o controle. Vai dar certinho. Vai dar certinho, boa. Abre, 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 boa. E entrou no portal. E agora? Será que ele vai ser levado pro outro lado? Ué, perdeu. É só isso? Que besta. Será que é só isso, mano? Eu acho que esse vai... Ah, talvez é. Mas eu acho que essa rampa é só isso. É tentar entrar no super portal descarga, mano. Vamos ver se ele vai entrar. Não vai entrar. Só que ele lá conseguiu. Bora pra próxima rampa. Mano, que carro é esse? Caraca, que negócio bem. Nossa, olha essa rampa. Patrick Siri Queijo, Bob Esponja. Que negócio louco, cara. Galera, comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Eu até o hamburgue. Comente aqui embaixo nos comentários. Rampa doidona. Rampa doidona. Comente muito. Olha isso. Olha o carinha ali do impostor. Do Among Us. Nossa, e chega no final da rampa e tem um monte de carrinho. Que bizarro, cara. Nossa, o carro virou só motor. Nossa, esses carinha dentro aí... Ixi, vai voar tudo. Vai dirigir certo. Não vai bater. Vai desviando. Desvia do Bob Esponja. Desvia do Palhação. Desvia do impostor. Do hambúrguer. Eu acho que esse vai conseguir chegar no final de boa, hein? Ih, perdeu o controle. Vai dar direto no Among Us. Acabou com tudo. Engraçado que os carinhas nem se mexem. Próxima rampa doidona. Ué, pelo jeito essa não tem nada, hein? Olha lá, os personagens estão começando a aparecer. Qual que é o primeiro ali? O Thanos? É o Thanos. Falou o Thanos. Ih, não tem ninguém dirigindo. Meu Deus. Ixi. O que é que tem ali no final? É o City Head. Nossa, que legal. Vai dar bem na cabeça do City Head. E tem os hambúrguer e tem o Hulk. Vem no braço. Passou tudo. Tem um carinha esquisitão ali também, hein? Chegou no final. Olha só. Então, essa é a rampa do Thanos e do City Head. Agora tem alguém dirigindo, pelo menos, né? Mano, dá bem na cabeça do City Head. Cabeça de sirene. Ah. O que é que tá no City Head? O do Hulk, cara? Vai destruir tudo. Olha lá. Acabou com tudo. Parou do lado do amigão vermelho, que eu não sei o nome. Ixi. Se arrebentou todo. Foi lá. Carro tunado rosa. Vai dar certinho. Deu certinho. Nossa, ficou preso no City Head. Caraca, ele se destruiu tudo, hein? Mano do céu. As destruições dos carros são bizarras, cara. E agora a ambulância. Que dó da ambulância, mano. Cara, acelera, vai. Tenta acertar de novo bem no City Head. Bem na cabeça dele mesmo. Da sirene. E vai dar nos hambúrguer. Deu no pé dele. Olha. Olha, mudou o mapa e já estamos numa rua reta, cara. Não é mais rampa. Nossa, agora o City Head ganhou uma barriga com o portal? Nossa, o que será que acontece se entrar no portal? Ah, mas não vai entrar. Vai dar bem na cabeça o City Head. Vai ficar preso? Ficou preso. Oh, mano. Tem que entrar no portal pra ver o que acontece se entrar no portal. No portal. Vai dar no portal. Vai dar. Não, cara. De lado. Não, mano. Nossa, está dentro do navio. Mudou a rampa. E agora? Mano, olha essa descida. Olha alguém dando tchau ali. Caraca, olha o tamanho desses personagens. Tchau, cara. Que bizarro, mano. Nossa, dá pra dar bem na boca do amigão ali, hein. Olha, um balde de pipoca. E aí, Freddy? Olha, caiu nas pip... Olha, caiu nas pipoca, mano. Que legal. Mano, que joguinho. Mano, sei lá qual que é a palavra que eu defino esse jogo. Gizarro. É umas destruições de carros absurdas. Só que o mais massa são os mods com esses personagens aí, velho. De novo, ó. Vamos ver onde que ele vai parar. Se bem que esse carro não é muito rápido. Ele podia tentar e cair bem na boca ali, né, do personagem. Mas tá bem no Golden Freddy. E na unha dele. Destruiu tudo. Estou na perna. Acabou com tudo. E pra finalizar, este Monster Truck roxão. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste react, valeirão. Onde eu reagi a BN Drive. Esse jogo aqui de simulação de veículos. Simulação de acidentes, de corrida, de tudo. Só que a diferença é que nesse aqui tem uns mods muito loucos. Com uns personagens muito doidão. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e tchau.